Isabel, por favor. Ela é bonita. Obrigada. O que você achou de fazer essa torta? Eu gostei muito, porque eu finalmente consegui trabalhar com uma massa sem me enrolar. Pode cortar. Ok. É muito parecido. Então o que você achou de misturar? A carne é açúcar, que não é uma coisa muito comum. É, mas eu acho que é uma boa forma de você trabalhar, porque é importante que a carne de alguma forma fique caramelizada. Às vezes, isso traz uma doçura para ela. É bom. Eu gostei. Que bom. E aí, você está feliz com o seu prato? Estou. O que você usou aqui na carne? Eu temperei ela com a mão mesmo. É, botei um pouco de açúcar mascavo, botei vapaças, botei pistache, botei a pimenta síria. O pouco que eu sei da cozinha de lá é que eles usam muito o cominho. É muito importante tomar comida deles. E você não pegou o cominho? É, não, pois é. Eu, no mercado, eu... É um branco? Eu fico muito confusa. Mas a pimenta, eu acho que compensou. Eu usei da forma que eu achei que chegou lá. Está gostoso o seu prato. Obrigada. Vamos ver do ladinho aqui que você vai estar melhor do seu. Prato bonito de se fazer, né? Nossa, muito. Hum. Uma coisa eu vou te falar. Está melhor que o exemplo. Está muito bom. Você é uma grande cozinheira, Isabel. Parabéns. Obrigada. Que senso. Foi um dos momentos mais especiais que eu já vivi aqui no programa. Eu ouço da Paola que meu prato está melhor que o prato de exemplo que eu provei. Eu fico super emocionada. Isabel e Fernando. Vocês são os dois competidores de hoje que apresentaram para nós os melhores pratos. Não é só para a nossa degustação, para o sabor, é também para a apresentação. Por sua técnica, por sua execução, vocês foram os dois melhores de hoje. Essa é a segunda vez que eu estou passando por essa experiência com o Fernando. A última ele levou e ele vem vindo numa onda de vitórias. Eu acho que ele é um dos favoritos e eu tenho certeza que ele vai ganhar. E por muito, muito, muito pouco diferença entre nós três, o melhor dos dois é... e... e... Isabela. 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 Isabela.